E de um Dias pra cá, o Riquim tá foda De efeito centas comendo várias gostosas Dias pão na quebra, é só balãozada É fuga nos coxas e nós fico só porrão É pé na porta e bola joga, pesa as gamicotas Nota, avisa as cadela, nós vai atracadinho em nota Puxa o bonde, é andar do jeito que elas gostam Especialista é nós nas pistas, no grau com uma roda Pro protetor não dorme na missão, nós não falha De malote os menores engordam e vivem na gandala Pega pesado nas baladas, é com bigarrafada E os quebrados é japoneses com a fumaça importada Pro protetor não dorme na missão, nós não falha De malote os menores engordam e vivem na gandala Pega pesado nas baladas, é com bigarrafada E os quebrados é japoneses com a fumaça importada